Na reunião ordinária da última quinta-feira, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê o repasse de mais de R$ 1 milhão para o Laboratório de Análises Clínicas do Campus da Universidade Federal de Uberlândia, em Patos de Minas. Segundo a justificativa do autor, em conformidade com o processo físico de 23 de setembro do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a inclusão de repasse financeiro para a formalização de parceria com transferência de recursos entre o município de Patos de Minas e a Universidade Federal de Uberlândia, fundação de apoio universitário, no valor de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e R$ 85 centavos. Os recursos vinculados para esse repasse são de origem estadual. Em outubro de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde, através da deliberação nº 3.576, aprovou a criação e custeio de centros colaboradores, visando fomentar a descentralização da vigilância laboratorial através do diagnóstico molecular de diversos agravos. Novamente, o Laboratório de Diagnóstico e Análises Moleculares da UFO, Campus Patos de Minas, se disponibilizou a contribuir. Dessa forma, será o responsável pelo diagnóstico molecular das viroses respiratórias, bem como arborviroses como dengue, chikungunya e zika, em amostras de pacientes atendidos nas micro-regiões de Patos de Minas e João Pinheiro. A execução da parceria envolverá recursos humanos e materiais. Competirá ao Fundação Universitária receber e administrar os recursos repassados pela administração pública.